Hello galerinha da UFIP! Hoje vamos fazer uma lista de fotos que estudantes da UFIP precisam publicar nas redes sociais durante uma graduação. Se você já está se formando ou já se formou, marca aí a cartela de bingo de quais dessas fotos você já tirou. Essa lista é baseada no período de aula presencial que já existiu e sabe lá quando vai ter de novo. Se prepara, prepara o coração! Print do Sisu. É a primeira imagem relacionada à universidade que você vai publicar. É uma realização depois de anos de ensino fundamental em médio. Todo mundo precisa saber da sua conquista. Estudei bastante, estudei bastante, passei vestibular e também na faculdade. Tudo bem que é cheio de mensagens de parabéns de amigos e parentes inconvenientes, mas ainda assim é um marco. Você agora só vai postar um print de novo se for aprovado em um concurso ou no mestrado. Foto com nome do curso. Aqui a gente tem vários estilos de fotos. Pode ser aquela foto todo pintado com o nome do curso. Pode ser aquela foto onde todo mundo está segurando um balão de uma letra para formar o nome do curso. Pode ser o seu grupo com camiseta do curso. O importante é deixar claro que você estuda na UFIP. Inclusive, para você participar dessa categoria, é importante você ter o nome do seu curso na bio do Instagram. No Twitter, por exemplo, a galera se esconde. Não tem essas coisas. Foto da turma reunida. Ao começar qualquer curso, a turma de calores decide registrar esse momento lindo. É aquela foto que envelhece da pior maneira possível, já que você só vai manter a amizade com umas 3 ou 4 pessoas dali. O restante dos colegas que aparecem na foto, você vai se desentender em algum momento. Fora o fato que o seu visual vai mudar completamente durante a graduação e você vai ter vergonha desse registro. Meu Deus. É por isso que foto da turma reunida só é relembrada no TBT de formatura, mas é por obrigação mesmo. Foto com banner. Essa foto é praticamente obrigatória para qualquer um que tenha participado de alguma pesquisa na UFIP. Deve ser alguma regra do edital de pesquisa, porque quando acontece um evento desse, é uma semana inteira de postagens de gente ao lado de um banner. Ou é aluno sorrindo sozinho ou é aluno do lado de um professor orientador, mas sempre do lado de um banner. Selfie em banheiro. Se você cobrir a cara, ganha pontos aqui. Esse tipo de foto pode ser tirada em duas ocasiões. Primeiro, pode ser em um dia comum e cansativo de UFIP, faz aquela foto no banheiro vazio para não passar vergonha, escolhe uma citação para passar credibilidade e posta. Ah lá, nem vou ler. A segunda ocasião, a selfie no banheiro é tirada em calorada, com várias pessoas desconhecidas no mesmo banheiro. Só tomar cuidado para não expor ninguém passando mal ao fundo. Foto com capa de livro. Sabe aquela alegria de finalmente entender um autor trabalhado no seu curso? É hora de celebrar com uma foto no seu feed. Mas também tem aqueles calouros que botam a foto do livro que vão tentar ler. Tá brincando comigo? Obrigadinho. Com o tempo, com o desgaste da graduação, você vai parando de fazer isso. Já que toda semana é uns 20 livros e apostilas diferentes para estudar. Nessa categoria, eu ainda incluiria a galera que tira foto na biblioteca. Foto de apresentação. Aqui é uma categoria que se divide em várias. Por que pode ser para celebrar aquele evento do curso que você apresentou? Aquele trabalho da disciplina que foi bem diferente e significativo? Ela quer fazer parte de um grupo. Ela quer socializar. Ela não sabe que socializar só traz decisões. Mas devemos pontuar que a foto de apresentação de TCC é a foto mais importante dessa categoria. Independente se a defesa de TCC foi fácil ou difícil, todo mundo precisa sair sorrindo na foto. É regra. Foto na formatura. Você faz questão de postar aquelas 15 fotos do ensaio fotográfico para a placa de formatura porque foram muito caras. Sim, normal. Tem que fazer render. Serão dias de postagens para compensar o investimento. Essas fotos disfarçam o cansaço da graduação com muita edição e quilos de maquiagem. Essa categoria pode render uma semana de postagem e inclui seja foto de placa, seja foto da cerimônia de formatura. Pausa aí o vídeo para ver se você conseguiu preencher a nossa cartela do bingo das fotos. E aí, você já tirou alguma dessas fotos? Tá ansioso para tirar alguma dessas fotos? Faltou alguma coisa nessa lista? Comenta aqui para a gente no vídeo. Se inscreva, deixa o like e compartilhe. Então vamos encerrar gostoso. Eu vou ficando por aqui. Maior satisfação. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma